fala aí galera mais uma dica esperta aí beleza com vocês então eu também trabalho de uber eu já venho fazendo uber bastante tempo fiquei um bom tempo desempregado e eu venho fazendo uber eu tenho minha profissão eu sou técnico mas eu fiquei quase dois anos desempregado e trabalhei trabalhei de uber e no começo dá para tirar um dinheirinho bom na minha região que região aqui litorânea do rio de janeiro a região dos lagos né e eu fazia na faixa de 240 250 reais bruto por dia tinha que tirar o combustível e hoje galera é eu tenho feito eu trabalhava 12 já trabalhei 24 horas uma vez em búzios e hoje eu digo para vocês não tá valendo a pena mais fazer uber eu não tenho ânimo nenhum de continuar nenhum nenhum tá muitas vezes melhor você ganhar menos porque eu tenho meu carro próprio eu não pago prestação ele tá quitado e mesmo assim não dá para fazer muito dinheiro imagina quem trabalha e tem obrigação de pagar toda semana um aluguel de carro ou pagar uma prestação alta esse realmente tem que trabalhar muito muito sem falar os riscos né de você a ser assaltado como eu já já passei por isso nunca foi assaltado mas eu já fiquei no quase várias vezes já eu já peguei bandido é de facção sem saber que é na hora assim a Uber não mostra né quando eu cheguei lá eu vi que os caras eram um papo dentro do carro foi só de morte de tráfico e você fica meio refém disso tudo né porque a necessidade fala mais alto você tem que encarar então galera Uber ela agora ela para acabar de uma vez com a gente o que que ela fez ela foi lá e tirou o número o indicativo do dinâmico a gente tem aí ó tô mostrando meu mapa para vocês ó a gente tem um mapa aí mas não tem mais aquele indicativo que chama a gente né para fazer a corrida é esse indicativo é uma grande referência para você tentar fazer um dinheirinho a mais né Ah tá dois pontos alguma coisa em algum lugar eu vou lá tá três vou no tal lugar a Uber com isso ela não ela ela diminuiu a dinâmica muitos passageiros é como o pessoal chama pé de rato muitos passageiros eles querem pagar pouco muito pouco e a Uber consequentemente ferra com o nosso carro faz a gente se ferrar de vez e não passa o retorno nem o suficiente para fazer a manutenção no carro tanto é que a maioria dos motoristas fazem manutenção precária no carro a bota pneu meia-vida é segura mais para trocar o óleo segura mais para trocar o freio porque o dinheiro não dá para o cara fazer essa manutenção pesadamente e ter um bom retorno aqui eu tô mostrando para vocês eu não tenho referência aqui de dinâmica não tem eu vou ligar aplicativo aqui nunca aconteceu para mim de tocar um ponto um agora um ponto três normalmente um ponto dois eu faz muito tempo que eu não via é um ponto três agora a Uber botou um ponto um não sei se outros lugares já tinha e para mim aqui é eu sempre esperava uma corrida melhor eu não sei que você esteja num dia porque assim você faz uma corrida mais barata mas a dinâmica te te faz ganhar um pouquinho mais para compensar isso mas agora não tá compensando eu vou ligar aqui ó no aplicativo não vocês vão ver tá tocando uma corrida um ponto um para mim pô dez por cento a mais não compensa a corrida aqui a Uber paga para gente cinco e vinte e cinco eu então não compensa vou ganhar menos de seis reais para fazer uma corrida dentro da dinâmica acabar com meu carro até que agora eu tô com 1.4 mas no geral ela tá tocando 1.1 1.2 mas eu não vi os meus amigos estão relatando que não vem dinâmica de e é feriado hoje que era para tá um dinâmico altíssimo né os amigos meus falando que é difícil de uma dinâmica 2.0 muito difícil então ela tá acabando com tudo ela tá ela tá enchendo o bolso dela e ela tá inflando com a gente ela tá detonando com a gente mesmo né ela a gente fica assim inflado de manutenção de problemas com o carro e ela infla o bolso dela né porque ela não deixa de ganhar quanto mais com o preço baixo mais passageiro vai chamar porque vai estar barato porém a gente tem que fazer dez corridas para ganhar o que às vezes a eu ganhava com 34 trabalhando sábado e domingo feriados entendeu vou mostrar que eu tenho minha nota é 4.87 é fabrício eu tenho a minha taxa de cancelamento é alta porque eu moro em um lugar meio perigoso e eu seleciono pra caramba mesmo e seleciona mesmo porque o taxista ele não pega uma corrida sem saber para onde ele vai e qual valor que ele vai ganhar então porque eu não vou selecionar é um direito meu de saber o que é mais vantajoso para mim aqui ó eu tenho dois mil dois mil 136 corrida eu tô dois anos na uber pela 99 ainda compensa bem 99 vale muito a pena tem 99 aqui na minha região a 99 eu devo ter mais umas três mil corridos eu fiz mais corrida pela 99 do que pela uber e aí eu não uso elogia e tal enfim só para vocês verem que que eu tô aí no perfil então galera é eu não sei eu acho que a gente tem que procurar a gente tem que procurar começar a sair eu sei que o país tá das coisas tão difícil são várias coisas aí que estão muito complicada para emprego e tal a uber salva-se em salvo mas eu vou te falar dependendo do prejuízo você toma eu tô com pontos é bem raro dependendo do prejuízo que você tomar com aí já vê a mensagem aqui dependendo do prejuízo você tomar no teu carro o cara você é simplesmente vai trabalhar para pagar para o uber no final o prejuízo é seu então para mim não compensa mais eu tô cansado de fazer o uber é eu vou fazer o mínimo possível porque a minha função é de técnico tá muito frio é foi lance é tempo a contrato temporário eu tô passei na uma agora se eu não assinar eu vou fazer o uber o mínimo possível assim o mínimo mesmo que eu não aguento mais cara não aguento mais ficar atorando sapo e o lançar para o passageiro é sendo esculachado direto para ganhar a mexeria aí põe no nos comentários aí o que que você acha o que quatro experiência com o aplicativo você acha que foi sacanagem da uber a tendência é só declínio é só cair ela não vai valorizar ninguém é trabalhar com o aplicativo é uma coisa sem futuro né sem nada põe aí as dicas o que que vocês estão fazendo para melhorar o que que vocês estão fazendo para sair os novatos são mais animados né a gente sabe disso que os novatos são mais animados não enxerga isso eu tô já fiz cinco mais cinco mil corridas né então a gente tá cansado né velho então põe aí o teu comentário outras coisas aí dica para galera que tá iniciando aí cara faz um canalzinho no youtube começa aí a apostar algumas coisas eu posto aí se você ver meu canal aí eu posto um pouco de tudo que eu sei né não faço edição de vídeo sem fazer mas não façam perco meu tempo fazendo a edição daquele tudo não me paga para isso eu vou fazer um vídeo ainda mostrando quanto que eu ganho no youtube é e por todo enquanto pra mim nem consegui sacar nada é uma mexeria na mexeria mas eu tô plantando é tô plantando em boa terra para colher no futuro é um jogo de paciência isso aí é uma o youtube para mim é uma coisa para o futuro um galera fica a dica aí passa no meu relato do aplicativo que tá muito difícil fazer dinheiro agora obedeu essa sacaneada aí agora eu acho que é só declínio tá estamos juntos aí aqui os motoristas pessoas sonhadores aí também do youtube vamos juntos vamos tentar se eu tiver uma ideia magnífica aí que eu possa compartilhar também vou compartilhar com a galera porque eu acho que a maioria dos motoristas querem sair de trabalhar com aplicativo